A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros musicais populares, a sua abrangência só se compara à do piano. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros. A guitarra clássica está presente em quase todos os géneros.